Fala Arq, seja bem-vindo ao podcast Arquitetando, por aqui eu divido estratégias e técnicas para você arquitetar aplicações como um arquiteto expert. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre a importância de se fazer desenhos da camada de dados, um diagrama de entidades e do relacionamento entre as entidades, de dados relacionais, não relacionais, cache e etc. Neste contexto eu também vou dividir com você uma anotação que vai facilitar a sua vida na hora de desenhar a sua camada de dados. Então, bora lá! Arq, desenhar a camada de dados é algo extremamente importante, porque a camada de dados acaba sendo o grande cérebro da nossa aplicação, é ali que ficam persistidas as informações, é dali que nós extraímos os dados para o processamento deles e depois, exposição lá na camada de front-end. Então, são as duas pontas que acabam sendo tão importantes quanto o core, quanto a camada de processamento. a gente tem a camada de persistência e a camada de front-end. E essa camada, muitas vezes, ela é ignorada, né? Porque ela fica lá atrás, né? A última camada, né? A gente se preocupa muito com a camada de front-end para dar uma boa experiência para o nosso usuário e depois, né? Com a implementação do código ali, onde tem as regras de negócio, né? Todo mundo foca muito nessa camada e esquece a camada onde os dados ficam organizados, os dados estruturados correlacionados. E olha só como isso é importante. Se nós não fizermos uma correlação correta, né? Não tiver a estratégia correta de relação entre os universos de dados, a extração vai acabar tendo ali, né? Problemas de processamento muito alto da camada de dados, que é cara, tá? Que é uma das camadas mais caras que nós temos. E acaba se tendo aí também outras dores do tipo, você não conseguir extrair facilmente informações para um relatório, por exemplo, para um relatório empresarial, né? De resultados da sua companhia. Então, a estruturação correta dos dados e a escolha também dos dispositivos corretos de persistência faz toda a diferença. Neste contexto, você simplesmente tirar da sua cabeça e falar, ah, vamos colocar tudo em MongoDB ou vamos colocar tudo no nosso SQL, no nosso Oracle, no nosso Postgre. É, simplesmente colocar ali, achando, né? Com uma visão superficial do problema, vai fazer com que você erre, vai fazer com que você não consiga estruturar corretamente o universo de dados. E arrumar isso depois, com a aplicação rodando, é uma dor de cabeça imensa. Então, Ark, esse carinho com a camada de dados é extremamente importante. E somente fazendo um desenho, você vai conseguir, né, tangibilizar, ter isso claro, clareza mesmo, da relação, né, da correlação desses universos de dados, beleza? Você vai ter um projeto muito mais bem elaborado se você desenhar e não ficar somente na sua cabeça, né? Não extrair ali de forma rasa, né? De uma forma subjetiva, né? Que tá se baseando na sua opinião. A partir do momento que você desenha, as coisas começam a ficar mais objetivas. Outras pessoas conseguem opinar também e falar, olha, aqui tá faltando, tá o campo. Ou essa relação aqui não ficou muito legal, né? Ou aonde eu preciso ter uma estratégia de expurgo. E por aí vai. Quando você desenha, tudo isso, né, fica mais evidente, beleza? E olha só, Arc, não é de hoje que MDL é a minha anotação do coração, é a minha anotação favorita para desenhos de arquitetura, para projetar as minhas arquiteturas front-end, back-end. Não é de hoje, faz muito tempo que eu utilizo o MDL para esta finalidade. Mas até então não era possível desenhar a camada de dados. Agora com o MDL 2.0 isso é possível. Porque o MDL 2.0 é ainda mais flexível e ele possibilita que nós trabalhemos com a especialização de partes de um componente maior. Então eu posso especializar, por exemplo, o elemento de banco de dados, colocando lá dentro, né, uma grande camada maior, contendo, por exemplo, o esquema, e lá dentro eu posso colocar as minhas entidades e posso detalhar cada entidade. Então o MDL na versão 2.0 agora também suporta desenhos, né, de diagramas de dados, tá, da camada de dados. Isso de forma geral, tá, tanto para banco de dados relacionais, não relacionais, cache. E é possível, inclusive, relacionar os universos de dados dos diversos tipos de dispositivo de dados. Então assim, o MDL, né, com a sua simplicidade, acabou trazendo, né, essa possibilidade, essa poderosa possibilidade de fazer toda essa integração desses modelos distintos, né, que trabalham de formas distintas, a persistência de dados e o tratamento de dados. Então, Art, fica a minha forte recomendação de você sempre desenhar a camada de dados. É muito importante, tá, que vai fazer uma diferença muito grande na sua arquitetura. E fica fortemente a recomendação de você experimentar o MDL para essa finalidade. Você vai ver como fica fácil desenhar a sua camada de dados e como enriquece a sua solução. Bacana é que nós estamos preparando neste momento um conteúdo completo, mostrando como fazer o seu diagrama de dados utilizando a anotação MDL. e isso vai ser possível somente lá no nosso canal do YouTube ou no canal do Instagram, tá, onde nós vamos trazer detalhes ali, um desenho mesmo, vamos explicar tudo bonitinho, a relação de dados relacionais, não relacionais. Então fica o convite para você ficar antenado nos nossos canais ali do YouTube, do Instagram, para acompanhar de perto assim que esse conteúdo for lançado. Beleza? E caso você tenha gostado desse conteúdo, Ark, deixa um like para a gente, porque isso ajuda demais, tanto na propagação desse conteúdo para outras pessoas que, assim como você, estão aí na busca de se tornar arquitetos expertos na área de TI, como também nos ajuda a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Bacana, Ark? Então nós ficamos por aqui. Um super abraço, até a próxima.